Fala galera, Vitor Meier na área, hoje eu vou trazer para vocês o review dessa guitarra aqui ó, é uma Ibanez, há algum tempo atrás eu tô gravando alguns, venho gravando alguns vídeos com ela, a galera elogiou muito o som, pediram o review dela, então vamos fazer. Galera, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, compartilha, faz aquele esquema todo, nos últimas semanas a gente teve um número enorme de inscritos e de visualizações, então maneiro ver que vocês estão curtindo, estão compartilhando, então segue aí porque ajuda muito o canal para a gente atingir um público maior, beleza? Começando então, essa guitarra que é uma Ibanez RG 570, japonesa, feita em Fuji, no Japão, obviamente, em 97, cara, a guitarra é mais velha que eu e se encontra num estado bem melhor que eu. O corpo dela é em Basswood, né, ela tem essa pintura roxa, meio metálica aqui, que eu curti bastante. A escala em Rosewood, o que dá um som super aveludado para ela, cara, muito conservada, uma construção muito boa, né, Ibanez japonesa sempre com uma qualidade absurda. Vou mostrar um pouco dos captadores, do som, detalhes dela. Começando pelos trastes, ela tem trastes de inox, eu nunca tinha tocado numa guitarra com trastes de inox, até essa aqui, né, geralmente os de alpaca mesmo. E eu ouvi a galera falando e, beleza, fui testar, né, e realmente, cara, é muito macio. Para você fazer um bend, tá no clean aqui, né. Cara, a corda vai fácil, desliza numa tranquilidade absurda. Tem uma duração muito melhor, né, só que é aquilo, você tem que ter um profissional que saiba fazer. Eu comprei essa guitarra usada, né, então ela já veio com esses trastes e eu curti demais. Mas eu não sei se eu teria coragem de pegar uma guitarra com trastes de alpaca e tirar para botar esse, botar minha guitarra na mão de um luteer, não. Essa daqui eu curti muito, mas então vale muito a pena. Se o serviço for bem feito, a diferença na sonoridade é que fica um pouquinho mais agudo, de leve, assim, mais brilhoso o som. Só que o conforto é sensacional e a durabilidade também. Vai durar muito mais porque é um material muito mais resistente, então para fazer retífica vai levar muito mais tempo, então aconselho os trastes de inox. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor essa diferença dos trastes de inox, de alpaca, o tamanho, o jumbo, o extrajumbo, essa questão toda. Então, essa é a primeira questão dela, ela tem trastes de inox. A captação dela, originalmente, é aquele set da Ibanez, né, V7, S1 e V8, que é bacana. Eu gosto, não é ó, meu Deus, que captador maravilhoso, mas dá para levar. Só que dos originais ela só tem o single aqui do meio, o S1. No braço ela tem um de Mars, o Air Norton, e na ponte ela tem um de Mars, o Tony Zoni. Ou seja, a guitarra é monstruosa. Vamos começar um pouquinho, então, vamos falar do som dela. Está aqui no Clean, né, no Air Norton, que para mim é sensacional no Clean. Ele tem um aveludado, uma parede de grave muito boa. E é bacana porque ela é muito equilibrada, tipo, a escala em Rosewood dá um som mais aveludado. Só que o traste inox dá um pouco mais de agudo. O Air Norton tem uma parede de grave legal, então você consegue equilibrar e ter uma sonoridade bacana. Na segunda posição aqui, usando o Air Norton com o S1, ele já dá aquele som de single mesmo. Bem mais fraco. No meio, só o S1. No S1, junto com o Tony Zoni. E solta o Air Norton, que aí dá um agudo absurdo. O Air Norton com o S1, ele já dá um agudo absurdo. Então, olha lá, ele tem uma versatilidade muito grande. E isso aqui eu estou mostrando só o Clean para vocês. A ponte dela é original, da Ibanez. Segura muita afinação, apesar de ser Floyd. Rachas também originais, da Ibanez. Botão de volume, botão de Tony, chave seletora, 5 posições. Simples, padrão de Banez RG. Vamos botar uma distorção, né? Isso que vocês gostam. Voltar aqui para o Air Norton. Ligar um drivezinho aqui. Esse drive eu gosto dele para a base. Para solo eu acho que não fica tão legal, não. Vou botar aqui na segunda posição, o drive. No meio. Vamos botar aqui na segunda posição. Vamos botar aqui na segunda posição. E solto ano, né? E solto ano, né? Então, assim, assim, eu curti muito o Tony Zone para fazer solo e usar essa distorção meio overdrive e até uma parada mais metal, vou mostrar som um pouco mais pesado, porque ele tem uma parede de médio absurda, só dá para você fazer, se você botar um drive, uma coisa um pouco mais leve, dá para tocar umas paradas de instrumental, sei lá, tipo o Kiko Loureiro, né? Acho que é mais ou menos isso aqui. Então, mesmo com menos drive, você consegue ter um sustain bacana, né? Segura muito a afinação, tá que eu estou usando um compressor aqui, estou dando uma roubadinha de leve. Um outro preset que eu fiz com Animal, eu vou até gravar vídeo desse preset aqui para vocês, inclusive diz aí se vocês gostam da ideia de eu gravar vídeo mostrando presets de guitarristas específicos. Fiz esse daqui do Steve Vai, ó. Vou pegar a alavanca, né, Steve Vai, tem que ser com a alavanca. Tentando lembrar aqui. Mostrar então, fazer um teste para vocês, ó, de como que a alavanca segura a afinação, ó. Ó, exagerando. Vou voltar aqui para o clean. Vocês vão ver que tá tranquilo a afinação. Sem corte, sem edição, para não dizer que eu roubei e afinei a guitarra. Fazer uma parada um pouco mais pesada aqui, mas que... Aí é onde a guitarra mostra o potencial dela de verdade. E que é o som que eu tô mais curtindo fazer. E aí é onde a guitarra mostra o potencial dela de verdade. O vídeo que eu fiz de Tornado of Souls com essa guitarra eu tô usando esse timbre aqui. Então, se quiser dar uma conferida, eu vou deixar na descrição também. É aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Compartilha, divulga, comenta Deixe a sugestão de vídeo, de música, de vídeo aula, de review de equipamento, de dica Qualquer coisa que vocês tenham dúvida e queiram perguntar Pode mandar no Instagram Ou bota aqui nos comentários do YouTube Que eu vou responder e vou fazer os vídeos com o maior prazer Beleza? Valeu galera, forte abraço Até a próxima Legenda Adriana Zanotto